Bom, bem-vindo a mais uma pintura em pedra. Atendendo a pedidos a gente vai pintar mais uma casinha, tá? Não precisa pôr no ouvido. Não? Não, você não vai ouvir. Tá, eu sei, mas é só pra ele não cair. Todos ouvem? Estamos ao vivo no feitoamor.com. Se você é novo por aqui, já se inscreva. E a aula de hoje é pintura em pedra. Novamente atendendo a pedidos mais um modelo de casinha. Silvana Gomes, bom dia. Tá bom o som, Silvana? Tô vendo aí que o pessoal já tá curtindo, já tá deixando o like. Isso é muito bom pra gente. Muito obrigado. Bom, eu tô passando uma mão de branco pra poder... Oi, bem. Oi. Rosilene Alves, bom dia. Tudo bem por aí? Ok, Silvana, obrigado. Bom, eu tô usando tinta latex pra poder cobrir um pouco melhor, né? Normalmente eu utilizo o guache, mas como a gente não tem muito tempo, eu tô usando latex pra dar uma cobertura melhor e a gente já poder colocar a tinta, a cor na nossa casinha, tá? Obrigado, Adriely. Foi justamente isso que a Silvana perguntou. Que tinta é essa? Então... O branco é o único que você... É diferente das outras tintas, né? Isso, porque o guache fica mais transparente. Eu teria que dar duas mãos pra esconder a cor original dessa pedra, ó. Ó, é que essa pedra deu um formatinho triangular aí que a gente queria, né? Eu apoiei sobre uma base pra ficar mais fácil de pintar e tá mostrando, né? Apoiou e segurou com cola quente pra poder ficar na posição melhor. Gente, tá boa a posição aí? Eu tô tentando chegar o mais próximo possível pra pegar bem os detalhes. É, só faltou o branco do guache. Maria Alves, bom dia. Sou novata. Mas estou amando as suas artes. Meus parabéns. Mande um oi para Recife. Oi, Recife. Aí deve estar bem quentinho, né? Porque aqui tá um pouco frio. Nós estamos aí com uma temperatura aqui em Bandeirantes de... Dezessete. Dezessete graus. Ah, mas tá bom hoje, tá bom. Bom, vamos fazer uma casinha azul clara, tá, gente? Então, eu vou deixar o lugarzinho pra uma porta, tá? Uma janelinha aqui embaixo. E como é uma casinha de fada, né? Vamos pôr uma janelinha no terraço aqui no sótão, né? Então, eu vou pintar as paredes, né? De azul claro. Pessoal, já pode deixar sugestões para os próximos vídeos. Toda semana a gente vai estar fazendo uma pintura ao vivo. Estamos vendo bem, obrigado. Que está chovendo muito. Choveu alguns dias essa semana que passou também. Que fez muito bem para os nossos morangos. Fábio Rodrigues de Faria. Bom dia, Fábio. Paredes pintadas, vamos aos detalhes das portas e janelas, que é o que dá o charme da casinha, né? Você até tirou um pouco do degradê, né? Estava com mais degradê quando você estava passando. Ah, tá. É que eu não misturo a tinta no potinho ou na tampa mesmo. Eu gosto de fazer a mistura na pintura, porque aí a gente não tem uma cor bem homogênea, porque tem lugar que vai estar mais claro, que dá um efeito mais real, né? Se você passar, misturar mesmo e deixar muito por igual, vai ficar muito artificial. Não gosto muito. A Silvana conheceu o canal essa semana. Obrigado, Silvana. Não sei se você tem navegado aí. Tem muitas outras coisas, não só pintura em pedra, né? A gente tem um problema de foco. A gente gosta de muita coisa. E a gente tenta dividir isso com vocês. A Rosilene está doida para ver o tigre. Ah, sim, o tigre. O tigre, eu quero pintar um primeiro, para ver os detalhes, para estar fazendo, porque ele é mais elaboradinho. Assim, eu gosto de fazer bichinho estilizado, mais simplificado, mas eu gosto de fazer bem realístico, né? Então, eu não sei se você quer um bichinho, um tigrinho mais engraçadinho, a gente pode fazer mais rápido. Mas um mais elaborado, eu gostaria de fazer primeiro um, olhando numa foto, para estar podendo ver todos os detalhes antes de fazer a pintura, tá? Porque, assim... Mesmo eu, passei muitos anos sem pintar, né? Agora é que eu estou voltando, eu estou treinando também junto com vocês. E quando eu falo muitos anos, foram muitos anos mesmo, tá, gente? Edivânia Gomes, bom dia. Nossa, nós temos duas Gomes aí na sala. Maria Simonsini, tá certo? Minas Gerais, bom dia. Que legal, gente. Vão treinando também, pintar em pedra é bem fácil, né? Como vocês estão vendo aí, né? Eu não arrisco, eu prefiro fazer bicho de papel. Não sei se todo mundo já conhece no nosso grupo lá no Facebook. O canal, é o grupo feitoamão.com Vilma Moraes, bom dia. Ferreira, bom dia. Maria da Guia Viana Santos Ferreira. Gente, se eu pulei alguma mensagem, me desculpe, porque no celular eu tenho que ficar rolando e ele apaga muito rapidinho. É difícil de controlar. Mas, bom dia aí pra todo mundo. Quem é novo aí, seja bem-vindo. Já deixa os seus curtires aí, né? Eu tenho o hábito de apoiar a mão em alguma coisa, por isso é que... Fácil não é tão fácil, não. Tem que ter paciência. Essas tintas que estão sendo usadas são comuns? Obrigado por ter meu nome. Sim, as tintas são guache. Porque eu sou alérgica a outros tipos de tinta, tá? Eu sei que o acrílico tem uma cobertura melhor, já dá um brilhozinho, né? Mas, na época que eu testei o acrílico, não me fez bem. Eu nunca mais testei. Agora diz que não tem cheiro, que tem outra fórmula. Mas eu ainda não testei, tá, gente? Então, eu uso o guache e depois que tá pronto, a gente passa uma mão de... A verniz pra concreto aparente ou complemento acrílico, que é uma... É parecido com uma cola branca e impermeabiliza... Opa! E dá um certo brilho bem discreto, né? É, esse daqui tá com verniz pra concreto aparente. Já protege, né? Agora minha casinha de farda não tem, ó. Essa daqui tá sem o verniz. Mas tem também agora, é muito prático também, o verniz spray, né? Mas que tem um cheiro horroroso, que a gente não pode usar muito também, né? Muito sutil, acho que é tranquilo. Essa tá com verniz pra concreto aparente, deu um certo brilho, né? E acaba impermeabilizando as peças. E dá pra fazer bastante, né? Assim... Mostrando em aula, assim, acaba demorando. Mas pegando prática, dá pra pintar bastante, né? Vou fazer uma jardineira em mim aqui. Então, o rapaz, tem uma pessoa aqui que falou... Se eu colocar dentro de um mini mundo, plantas, não estraga a tinta por causa da irrigação. Exatamente, Maria. Aí a ideia é usar um verniz mais forte. Pode usar o verniz brilhante, né? Ou mesmo passar o spray, o verniz spray, que vai impermeabilizar a peça. Não vai estragar, não. Pra usar em mini jardins. Eu até já usei uma. Tem uma outra casinha, só que ela sumiu. É, se perdeu no meio das plantas ali. E depois eu vou estar colocando elas no mini jardim também. Essa daqui, e essa acho que vai ficar legal no vaso com mini jardim. Fazer uma arvorezinha já colada aqui. Teve uma pessoa falando de mandala. Ah, sim, eu vou pintar. E aí, Genário, bom dia. Eu vou pintar uma mandala também aqui. Não houve tempo ainda, mas é legal. Mandala em pedra e vocês partem, porque tem essas linhas, as casinhas. Fazer a jardineirinha na janela de cima também. Então, Maria, tem no nosso canal, já tem um vídeo que eu usei. E uma das casinhas que a Márcia pintou, pra pôr no mini jardim. Inclusive, tá numa latinha de sardinha. Eu vou até ver onde ela está e vou pegar o mini jardim lá. Só que a pedrinha não está. Alguém tirou da latinha. Bom, vamos para os detalhezinhos, tá gente? Não sei se dá pra ver direito aqui. Era uma outra pedrinha. Era uma casinha que tinha aí, mas... A casinha era menor e ela estava bem aqui. Só que a casinha era menor, ficou proporcionalmente melhor a outra pedrinha. Só que ela não está por aqui. Ficou meio poluído agora, né? Ficou. Aqui é essa casinha, ó. Essa planta que tomou um pouco mais de sol, né? Essa suculenta. Então, está quase na cor aqui do teto. Não está destacando tanto, mas... Dá pra usar sim. Esse daqui também é muito pequeno, né? Bom dia, Maria Simões. A Maria que me mandou as fotos dos trabalhos hoje, ontem, né? Ela mesma. De Buenos Aires. Nossa, muito lindos os trabalhos. Muito, muito, muito lindos. Parabéns, bom dia. Mabel Buzinari, é isso? Fazer a janela. O genário que é um dia aí pra falar de hortas, de frutas, plantação de frutas e verduras. Raquel Fiorini. É, semana que vem a gente vai se concentrar na horta. Deixa com a casinha, tá? Tá muito bonito, muito lindo. Parabéns, beijos. Obrigado, Raquel. Mas tem uma casinha melhor que fica naquele mini jardim da latinha. É, nós vamos encontrar. É que aqui, às vezes, a gente acaba mostrando pra alguém, ou chega alguém, quer ver. E ela acaba se perdendo. É tostão. Então, olha, essa já faz alguns meses que eu fiz essa... Tem o passo a passo aí no canal, né? Depois a gente coloca aí na descrição desse vídeo também. Então, essa casinha já... Esse mini jardim já faz um tempo, já que eu fiz. Cresceu um pouquinho também esse tostão aqui. O cactos, como vocês estão vendo, tá bonito, né? Ele cresceu bastante. A suculenta. A suculenta. E falta a casinha, né? Que eu vou procurar e depois eu vou estar colocando aqui. Bom, pra não tirar a tensão da pintura, vou tirar a sardinha aqui. A latinha de sardinha. Vamos às plantinhas também. Fala também de minis suculentas. Aqui em minha cidade é muito difícil encontrar. Aqui também não é muito fácil. É, a gente não conhecia esse mundo de cactos e suculentas, né? Depois que eu conheci o Rafael Oliveira, uma pessoa aqui da cidade que... Aí a gente pegou uma mudinha aqui, outra ali. Compramos algumas. Produzem muito fácil. Quando solta as folhas, elas começam a nascer. É muito fácil tê-las, né? Mas as minis são outra espécie, Mar. É que aqui não chegaram ainda. A gente mantém as pequenas com os vasos pequenos. Eu vou mostrar que foi uma mudinha que eu peguei e já tá bonitinha. Que eu acredito que seja mini. Pega lá. Vou fazer umas plantinhas aqui nas jardineiras, que eu adoro jardineira. Agora mesmo com espaço pra plantar no chão, né? A gente tem um jardinzinho na frente da casa. Eu adoro as jardineiras. Não tem jeito, né? Fazer um pouco de preto pra depois jogar a cor das florzinhas pra destacar mais, tá, gente? E os raminhos desse lado também. E se fosse minha casa, ia ter planta pra todo lado, né? Então... Olha essa daqui, ó. Que pequenininha. Essa daqui é mesmo pequenininha. Olha como elas ficam. Olha que bacana. O segredo é só. Ela tá bem vermelhinha de tanto. Toma só. Opa, não se derrubou. Olha só. Essa daqui, eu acredito que seja mini. Olha que pequenininha. É, e ela não fica muito maior que isso, não. Olha só, ela não fica muito maior que isso daqui. E foi uma mudinha de nada. Uma folhinha que eu peguei de uma... Eu fui comprar uma... Um vasinho de uma outra suculenta. E acabou vindo uma folhinha dessa junto, ó. Era menor que isso daqui. Bem menor. E eu deixei separado nesse vasinho. Essa daqui eu peguei lá do ninho pra mostrar pra vocês. Olha como é fácil. A folhinha que solta dessa daqui... Que cai... Vou até mostrar. Eu posso fazer isso, ó. Uma folhinha dessa aqui, ó. Que cai... Deixa solta aqui. Não enterra. Deixa aqui. Ela vai formar o... O filhote. Voltando à pintura. Tá. Um pouco de rosa. Essa tinta eu tô experimentando. Não conhecia muito bem ela, não. Um pouco de verde. Sou de Ibiúna. Dinhas de suculentas. Tem algumas aqui. Ibiúna indo pra São Paulo. Ibiúna é onde a... Não é a Priscila? Priscila Niebuhr? Da revista Mais Ibiúna? Não. É... Quem é da revista que a gente... Não é a Priscila, não. É. A gente tinha um convite pra... Pra fazer uma entrevista numa revista aí em Ibiúna. É que a gente fica enrolando pra... Pra ir pro lado de São Paulo. A gente até precisa, sabe? Mas acaba... Acaba desistindo. É... A gente virou meio bicho do mato aqui no... No Paraná, gente. Tanto que a gente já... Já andou pelo mundo. E agora a gente tá... Meio com as raízes fixas aqui. Um pouquinho de um verde mais escuro. Pra dar um... Esse é um verde bandeira. Eu não gosto muito desse tão de verde. Eu prefiro o verde musgo de tinta de tecido. Mas... Eventualmente tem esse daqui. Eu vou acabar com ele primeiro, né? Um pouquinho... Já dá pra fazer numa cidade. Com tanto trabalho bonito de vocês. Obrigado, Genaro. É, a ideia é depois colocar essas casinhas em outros mini jardins. É, já tem coisa que a gente deu de presente. Coisa que já... Já foi. Fátima acabou de entrar. Bom dia, Fátima. Um pouquinho de branco. Live agora. Sim, a ideia é fazer toda semana uma pintura em pedra. Nós estávamos fazendo na quinta. Na sexta. Não, teve um dia que foi na quinta também, né? Mas aí a gente vai tentar fazer toda quarta de manhã uma live de pintura em pedra. Bom dia, Capanema, Pará. Uau, que legal. Bem no norte. A gente não conhece, não, mas morre de vontade, gente. Então, quem é novo aqui, quem muitos já devem conhecer aí, a Fátima. A Fátima é nossa amiga aí. Nós já nos conhecemos há um bom tempo. Conhecemos pelo YouTube, né? Graças ao canal. E a Fátima também tem um canal. Depois vocês façam uma visitinha lá para o canal dela. O canal da Fátima Porto. Ela também faz trabalho com reciclagem. Tem muitas plantinhas. Ela conhece os cactos e suculentas. Há mais tempo do que a gente. Tem mais experiência, inclusive. Patrícia Louca. Bom dia, gente. Bom dia, Patrícia. Eu tô entrando agora no meu, no nosso Instagram. Quem tem Instagram e também pode procurar lá. Feito à mão com. E nos siga também no Instagram. Porque às vezes a gente coloca umas novidades lá. Vou fazer uns tijolinhos aqui. Porque ficou muito chapado. Muito por igual esse azul. Preciso pôr a bateria do seu aqui. É, não. Tá faltando alguma coisa. Tá muito... Tá muito chapado. Tá muito sem graça. Vamos pôr um pouquinho mais de... Mas não consigo mencionar vocês. Por quê? Então, o... Não, hoje. O genário, você tem no Instagram, você chama... Localiza a gente lá. E segue. Feito à mão com e segue. Aí a gente vai ver e segue você também. Tá faltando um pouco de vida na nossa casinha. Vamos ver o que a gente pode ver. Onde tá o... Ah... Por aqui, o branco. Não, não. O cabo tá aqui, mas o carregador tá lá dentro. Não, não tá bem vivo. Acho que tá precisando de um pouquinho de preto aqui. Escurecer um pouquinho as janelas. De repente, dá um efeito legal. Está ficando um pouco embaçado. E agora? Bom dia, cara. Maria Alves, tá embaçado ainda? Escureceu. A gente se conheceu pelo YouTube também. Vendo os vídeos dela. A gente entrou em contato. Ela faz um trabalho bem parecido também. Ela faz pra petagem. A gente gosta também. Gente, tá embaçado? Teve alguém aí que disse que tava embaçado a imagem. Tá ok o som, a imagem. Tá vendo? não dá para chegar mais perto tá vou tentar eu posso trazer para cá também atrás eu vou tentar abaixar um pouquinho e agora e aí você tá com a mão bem em cima e aí é tenta pintar por baixo e a gente não tem muito estamos a quase 30 minutos está embaçando um pouco e será que porque tá muito perto não será que é porque tá muito próximo eu consegui entrar no instagram volta isso volta um pouquinho aí tá bom assim bom então feito a mão com oi e não segue e aí e aí e alguém falou que é um pouco de paciência de fato é mais paciência do que qualquer outra coisa a gente a fazer uma pintura na pedra é é meio e quem tá precisando é a desestressar é uma atividade legal e é um exercício de paciência muito bom para mim é é antes do do stress né então aí eu vou bem bem light para o estágio para o trabalho oi e aí E aí e aí e o dá para dar um parir um pouquinho aqui a janelinha da da porta pedra terapia a gente funciona é eu devia ser bem estressada tá acho mais é isso um pouquinho de luz na arvorezinha aqui do canto e eu acho que é isso a nossa casinha com mim de arzinho um verdinho mais vivo por favor tira para foto de novo não mas aí a gente volta pessoal deu o tilt aqui o finalzinho da nossa casinha quase que não saiu a deixa eles entrarem agora tinha uns 30 e uns 30 e agora então deu uma problema aqui na nossa conexão acho que moldem esquentou muito tarde para você e voltou no finalzinho agora é só falta é fazer o telhado para o lado de cá né que é um detalhe que é sem muito segredo pintar de marrom e riscar de preto é outra casinha né então a gente vai encerrar para não ficar muito longo né 36 minutos é bastante e toda semana a gente vai estar ao vivo pintando alguma coisa se vocês quiserem deixar sugestões para os próximos para as próximas pedrinhas e aí tem gente que quer um só né eu vou eu vou praticar a a onça para fazer uma onça bem legal e que dá para mim no jardim também né a gente esqueceu do fone cadê aí ó a gente eu não sei se vocês ouviram bem eu tinha esquecido o fone e então é deixei as sugestões tá para as próximas pinturas e toda semana a gente pinta alguma coisa ao vivo e não esqueçam de curtir esse vídeo e quem é novo já se inscreva aí para não perder nenhum vídeo né e até semana que vem obrigado maria alves silvana seja bem-vinda e aí e aí e é isso aí tente você também né e entra lá no nosso grupo manda aí o seu seu trabalho aí de artesanato sua foto pode interagir lá no nosso grupo se puder também compartilhe esse vídeo aí no nas suas redes sociais e até bom até o próximo vídeo está no sábado ao vivo com a papietagem novamente e vai ser na moradeira é um 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 projeto bem bem elaborado bem difícil não vai ser muito então de repente vai ser a finalização da arara né tem a ararinha azul aí que a gente eu tô finalizando ela vou estar mostrando aí nessa semana aí o vídeo do do acabamento da ararinha e a gente vai tá dando início aí da na nas namoradeiras a como se faz artesanato e reciclagem pediu para mandar um Oi Oi você não mandou o seu nome é então a gente tá encerrando tá a aos tipos de pedra Maria qualquer um aqui aqui já já foi já foi eu já foi pedrinha lisa ó essa das brancas essa daqui é uma que totalmente desforme daquela rua mesmo escuras né é a assim depende muito é mais o formato da pedra do que o tipo propriamente que nem é é para fazer as corujinhas e os gatinhos eu preciso que seja bem bem liso né bem bem redondinho mas mas tanto faz a pedra é indiferente é só você achar um formato assim que te lembre alguma coisa né que nem a o sapo deu o Marcelo olha esse já parece essa pedra já parece um sapo e qualquer qualquer não vai praticando que qualquer qualquer pedra você acaba transformando então a conexão tá ficando ruim de novo a gente se despede por aqui e até mais obrigado por ter assistido a gente se despede por aqui ó Vancouver eu vou deixar as fricas de uma outraです 氏 o sap